Hoje foi a abertura dos trabalhos na Casa Legislativa, com a presença do prefeito José Ronaldo de Cavalho, secretariados. O prefeito José Ronaldo falou dos investimentos na área da saúde e educação. Nós estamos implantando um projeto em Feira de Santana com o objetivo de implantarmos 100% de internet nas escolas da rede municipal de ensino. Nesses equipamentos estão sendo instalados em Feira de Santana, um investimento de 4 milhões e meio de reais que está sendo feito através da Secretaria de Educação e que visa tudo isso. Como também vamos ampliar a implantação de informática em unidades de saúde também de Feira de Santana. Vamos passar a ter 50 unidades de saúde com informática, com os atendimentos sendo feitos na base da informática, também equipamentos que também estão sendo instalados. Muito feliz hoje, no dia de hoje, a gente está participando dessa primeira sessão ordinária, esperamos que devolver a confiança dos nossos pares, devolver a confiança de vocês da imprensa, aqueles que acreditaram na nossa eleição. Espero que possamos, junto com vocês da imprensa, poder desenvolver ações aqui dentro e que essas ações possam chegar até as comunidades de Feira de Santana. Presidente, muitas inovações o senhor fez aqui na casa, condições de trabalho para a imprensa, para vereadores, o senhor espera com isso elevar o nome da Casa Legislativa a outras cidades da Bahia e do Brasil, com as inovações que o senhor fez aqui dentro, com as condições de trabalho e as inovações que o senhor fez na casa? Feira de Santana é referência a nível Bahia, a nível nacional, é uma cidade que tem respeito e sem sombra de dúvida a Câmara de Vereadores não é diferente. Irei tentar honrar sim, com toda humildade, com toda tranquilidade, com toda honestidade, conjuntamente com os meus pares, meus colegas, vereadores, e que possamos sim levantar a cada dia o nome do Legislativo Ferença e que a cada dia possa ter mais respeito do que eu ainda tenho. O plenário da Câmara completamente lotado também, foi anunciado o líder do governo José Carneiro Rocha e o vice-líder, o Marcos Lima, foi anunciado pelo prefeito Zé Ronaldo de Carvalho e a ida de Justiniano França para a Secretaria de Serviços Públicos. Vamos falar com o mais novo secretário de Serviços Públicos, Justiniano França. Segundo o ditado, os bons filhos, a sua casa retorna. O que o senhor retornou à Secretaria de Serviços Públicos? Olha, o convite foi feito pelo prefeito, o ACTEM, é uma missão, mais uma missão na minha vida e espero poder corresponder à expectativa do prefeito e da sociedade de Feira de Santana. Como vai agir o Justiniano França com os cargos que era do seu gabinete? Demitirá todo para que o Lulinha possa nomear os seus cargos ou o Lulinha só vem exclusivamente, só ele e mais nada? Olha, são questões que a partir do dia de hoje estaremos conversando e o gabinete que faz parte do vereador Justiniano, muitos deles vão ficar à disposição do vereador Luiz Augusto. Na sua gestão, tem licitação do lixo ou continua esse lamaçal que ninguém tem de Feira de Santana, secretário? Olha, nós temos várias licitações que foram propostas. Existem questões na justiça, mas eu tenho certeza que a nossa expectativa maior é o plano de saneamento que vai ser votado para a Câmara para que a gente possa ter uma licitação de 25 anos para atender exatamente a usina de beneficiamento de lixo e que vai, com certeza, a legislação hoje já exige isso e estaremos tomando primeiro conhecimento de como está a situação e tentando fazer o melhor para a Feira de Santana nessa área. Qual o planejamento que o senhor tem de imediato lá para aquela secretaria, secretário? A primeira coisa é sentar com todos os diretores, com o atual secretário, para que a gente possa exatamente conhecer de a fundo tudo o que está acontecendo e a partir daí dar sequência aos projetos que já estão sendo executados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho